DJ Victor Jogar bala nesse copo pra ver cê brisar Cê posta status com meu copo dentro da vela A vida é festa nessa festa, trupe que não cai Então cê posta nada, nada que tá aqui com o pai Que tem peitor de silicone e trabalha no cone Que tem iPhone, bunda grande, mas nós tem a Porsche Que ela se impressiona em o Pix, quanto quer seu preço Pra mim te ver toda pelada, eu chupando seu peito E nós só gosta das malandras, das cretinas descaradas Das que nega amor, mas não nega a revoada Das que não se apega, as que não vale nada Off pro amor e tampa da transada Fique empresário revolucionário, contando o pacote, bigode tá chato E a morena gata da norte, colou no sapato Hoje eu vou que botar no toque, mas no disparato Então cê liga, convoca as bandida Avisa que hoje é bololola com o gordinho mesmo a fita Avisa, rapita, faz o que você quiser bandida Hoje cê toma doce, pede a vergonha, calcinha Calmou, amor, pausou, chegou Reclames do plim-plim, era, pensou que era carro Quando eu falei para ti, se fudeu chegou E cê não quis ir E agora a caravana tá à vontade e nós vamos partir Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, obrigado, forte abraço Hoje é reboada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, mas tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Fuma no ice, toma no gin Bandido em altas contagens, só quer sorrir Adminando a paisagem de Paraty Na vida só tô de passagem, quero curtir 45 gols, estrala, festa à beira de praia Vou de squaried, calente e espelhada O nosso time é nata, badia, nota, placa Meus parceiros contou, forte naquela agência bancária Só bandido inteligente, que conta muito Que goza muito, nas primas de luxo Babi com sus, eu sou chato pra ela, sou chucro Sem simpatia, nós não tá maduro Independente do momento, nós leva no pé da letra Sorriso no rosto e uma pós, panameira Revoada de tchutchuco, chup não faz careta Bota dessa porra, ama safadeza Beija a Sampo, Paraty, Jet ou Jet, Esqui na brisa do green Ela sempre diz que não vai parar de tomar gin Sempre diz que ama a revoada do gordinho Então abre espaço, abre, que quem tá brotando é os Drak Que já andou muito de raiva e hoje toca Tiger E pra quem disse que pra mim já era tarde Avisar que a fé venceu e é Deus quem é dono do time Pra puta nós tem coração tão gelado que ela sala que ainda morro de hipotermia Pra falso tem o pensamento tão fechado que ele não arruma diálogo e nem parceria Pra pista independentemente se é morro ou quebradinha Tô tocando a fornecedora de adrenalina Que faz escapamento parecer turbina Isso é o Vitor na batida, igual arroz ela fica soltinha Se brinconar da pita o robô grita Bona fonte e balinhos vem, anima O arroba nós pagando arrasta pra cima E ela arrasta pro lado da calcinha Vou te abando colombinha, ela bebe caipirinha Joguei a peita de time, no ombro eu vou Pisar na areia branquinha, só aí eu não quero ser minha Sei que a maré tá subindo e a lancha chegou Ela fez bronze, fez marquinha, fio dental ficou bobinha Chuascão em alto mar, pode paquiajo Nós tá vivendo igual pirata, nós tem ouro, nós tem prata Coleção de namorada, então faz favor Me sinto bem em Paraty com duas no meu jet ski Falando no meu ouvido, pai vá parar de odô Que tu quer dar pra mim, quebra a potência do magrim Que eu vou te pegar de ladinho, só não vale chamar de amor Famoso e lindo, elas pausam no breque Imagina um futuro prometido, picada de bandido Mas eu tô sem passagem de leio, se é polvinho Joga minhas tatuagem, pros pra ter liberdade Nós tá na mera fase, se eu me enjoar da pote Subo baixo de Ferrari, rolando a flor da idade Elas quer se envolver, se o brilho pico esrola Tá propícia de comer, esqueça tudo, tu vai dizer Na euforia, mostra louca de MD Partindo PRJ, na chave de SP Corri atrás das rotas e hoje faço elas correr Hoje a remoada tá uma uva, festinha com as malucas Hoje é Havaianas e Combão As Frozen quer fuder, nós te machuca As casada, nós anula E o Cadu que confirma no refrão Tchau, brigado, forte abraço Hoje é a remoada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, nós tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado Tchau, brigado, forte abraço Hoje é a remoada com as danadas do outro lado Nós tá pesado, nós tá ligado Quem não é de verdade é melhor nem colar do lado DJ Victor Fudeu, 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 fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Fudeu, fudeu, fudeu Eu fui dar pedido com os amigos E a cunhada apareceu Já que o amor e o ódio Vive de um lado do outro A mesma intensidade que eu te amo Do nada, eu amo todas Cheio de lobo, guará no bolso Ela é rica, não liga também Nada cheia de mar, maravilhosa Pra acabar com a tamar Eu chego no ouvido e falo gostosa Cansado de ouvir quem nunca fez nada por mim Eu devo nada, ninguém não pode fazer o que tiver afim Tipo linda, dança pra mim Faz o que tu quiser Tu sabe que eu tô afim Vai me dizer que não quer Dentro do carro com ela do lado Eu fico suave Se ela tá no volante É tipo avião pilota